Questão de número 5, olha só o que eu disse na questão de número 5, ele diz o seguinte, suponha que a carga elétrica referente a um raio seja de 25 C, isto é, ele está dizendo aqui que quando um raio cai, toda a carga elétrica que é transferida é da ordem de 25 C, então a carga de um raio, a quantidade de carga que é transferida durante a queda de um raio é da ordem de 25 C, ok? Eu disse o seguinte, determina a quantidade de elétrons que compõem essa descarga em termos de 10 elevado a 20 partículas, isto é, quando você encontrar a quantidade de cargas elétricas, você vai encontrar na forma de notação científica, não é isso? Quando você encontrar o N, que é a quantidade de carga, você não vai achar na forma de notação científica? E notação científica normalmente é o que? É um número vezes uma potência, certo? Então o que ele está dizendo é o seguinte, o número que vai estar multiplicado pela potência é igual a quanto? Veja que aqui já dá uma dica que a potência é da ordem de 10 a 20, não é isso? Então vai ser um número vezes 10 elevado a 20, esta é a notação científica que você vai encontrar. Que número seria esse? Qual destas opções aqui? Certo? Então vamos fazer, novamente é uma questãozinha simples em que você só tem que aplicar aquela equação, né? Que equação? Aquela que diz, deixa eu colocar aqui, aquela que diz que a quantidade de cargas que um corpo adquire é igual a quê? É igual a quantidade de partículas transferidas vezes a carga alimentar, não é isso? Então vamos lá, olha só a quantidade de cargas, ele falou que é 25 Coulombra. 25 Coulombra, não é isso? 25. Isso é igual a quê? Isso é igual a quantidade de partículas, certo? Vezes a carga alimentar. A carga alimentar é igual a quanto? A carga alimentar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Sempre, sempre, sempre essa carga alimentar aqui vai ser 1,6 vezes 10 menos 19. Lembrando, aí você diz, olha, não são elétrons que são transferidos, não tem que colocar um sinal negativo aqui, tem que colocar um sinal negativo aqui. Só que o que acontece? Se aqui é negativo, a carga total vai ser negativa também. Aí o negativo daqui com o negativo daqui, eles se anulam, tá? Então vai ficar tudo positivo. Logo, ao resolver esse tipo de problema, você nem precisa se preocupar com o sinal que aparece aqui, porque eles vão ser eliminados, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai encontrar o valor de N na equação, né? Como é que a gente faz isso? Pega esse termo que está multiplicando e passa para o outro lado de vitina. Então a gente vai ter isso aqui, ó, 25, certo? Dividido por quanto? Dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então esse aqui vai ser o quê? A quantidade de partículas. Pessoal, veja que eu tenho aqui um número em notação convencional, né? Que é o 25. E ele está dividindo o quê? Esse 25 está dividido por notação científica. Você se lembra como é que faz essa divisão? 25, né? Dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. É simples. Tem duas formas de fazer. A primeira forma é a seguinte. Você pode pegar esse 10 elevado a menos 19 e colocar ela aqui em cima, trocando o sinal desse coente. Depois você faz a divisão normal aqui entre 25 e 1,6. Isso é uma das formas que você pode fazer, tá? A outra forma é o quê? A outra forma é pegando esse número que está aqui em cima, ó, pegando esse número que está aqui em cima e escrevendo na forma de notação científica. Como é que eu faço isso? Multiplica por 10 elevado a 0. Hugo, mas isso aí não muda tudo, não? Não muda, porque 10 elevado a 0 vale 1. Então eu só estou multiplicando 1 aqui em cima, tá? Eu não estou mudando nada nos valores, tá bom? Então, olha só. Como é que eu faço a divisão entre essas notações científicas? Divide o primeiro pelo primeiro e o segundo pelo segundo. Então faz aí, ó. 25 dividido por 1,6. Eu vou fazer rapidinho aqui no calculador, mas vocês façam aí na mão, tá? Então vai ficar assim, ó. 25. Opa. 25 dividido por 1,6. Isso é igual a 15,625. Então vai dar 15,625. Tá bem? Então dividir esse por esse. Agora vamos dividir 10 elevado a 0, dividir por 10 elevado a 19. Quanto é que é isso? Divisão de potência de bases iguais. O que eu faço? Repete a base, não é isso? Vou colocar aqui, ó, vezes 10. Repetir a base e subtrair os expoentes. Esse de cima menos esse de baixo. Então vai ficar assim, ó. 0 menos 19. Ok? Isso aqui, então, tem que ser o valor de quê? Esse aqui tem que ser o valor de N. Tudo bem? Vamos aproveitar esse espaço aqui à esquerda. Olha só. Continuando os cálculos aqui do outro lado, tá? Continuando os cálculos aqui, ó. Vai ficar como? Olha só. Eu tenho 15,625. Vou colocar aqui, ó. 15,625. Vezes 10 elevado a quanto? Olha só. Esse menos com esse menos aqui, ó. Quando combinar, vai ficar mais, não é? Então vai ficar assim, ó. 0 mais 19. Quanto é 0 mais 19? 19. Então eu tenho 10 elevado a 19. Então vai ficar assim, ó. Vezes 10. 10 elevado a 19. Ah, ficou espremidinho aqui. Deixa eu arranjar um pouquinho de espaço. Então olha só. Vai ficar assim, ó. 15,625 vezes 10 elevado a 10 é 9, ok? 10 elevado a 19. Agora olha só, pessoal. Veja que eu quero que a resposta no termo de 10 a 20, né? Então eu quero que a notação científica esteja representada na forma de 10 a 20. Como é que eu faço esse 10 a 19 ficar 10 a 20? Bem, eu posso somar uma aqui em cima, não posso? Posso. Você pode somar uma aqui em cima desde que você movimente a vírgula. Não é isso? Então olha para aquela tabelinha que eu olhei para vocês. Aquela que tem as setinhas, certo? Aquela tabelinha diz o seguinte. Aquela tabelinha diz que se você somar uma aqui em cima, ó. A sua vírgula vai correr para onde? A sua vírgula vai correr para a esquerda, não é isso? Então, olha. Eu somei uma aqui, a vírgula vai pular uma casa para a esquerda. Tudo bem? Então o que eu tenho agora? Eu tenho agora isso aqui, ó. Minha notação científica agora está assim, ó. Agora está 1... Vou fazer aqui. Ah, do lado de cá fica melhor para vocês enxergar. Está agora assim, ó. 1,5625 vezes 10 elevado a 19 mais 1, vai a quanto? 20. Então agora o que eu tenho? Eu tenho 1,5625 vezes 10 a 20. Tudo bem? Lembrando que eu posso arredondar, não é isso? Posso arredondar. Eu vou arredondar colocando duas casas após a vírgula. Então eu vou aproveitar essa casa e essa casa. E essas duas casas aqui, ó, eu desconsidero. Então vai ficar assim, ó. 1,56 vezes 10 elevado a 20. Então essa é a resposta, tá? Então qual que é o número que está multiplicando 10 elevado a 20? É 1,56. Qual que é a opção? É a opção... Ok? Obrigado.